Quem mostrou esse caminho longe, quem mostrou esse caminho longe, esse caminho passando bem? Saudade Geralmente acompanhada por viola, cavaquinho, violino e piano, o instrumento de excelência da morna é o violão, introduzido em Capo Verde no século XIX. A morna saudade, que foi celebrizada por Cesar e a Évora, tornou-se na canção mais emblemática e cantada de Capo Verde. Este tipo de música nasceu em Praia Branca, localidade na ilha de São Nicolau, que ganhou uma casa com o nome da canção para ser uma atração turística, tendo sido instalada na antiga moradia do falecido Armando Zeferino Soares, que nos anos 50 do século passado compôs a morna saudade. Tem sido uma grande atração para Praia Branca e nesse momento estamos a querer retratar a história de Praia Branca, não só a parte da morna saudade, mas também a festa do São João, que é feita nessa localidade, nessa vila, no mês de junho. Nós queremos que a vila de Praia Branca, através da morna saudade, seja uma atração turística para a ilha de São Nicolau. Porque se hoje o Cabo Verde é convencido que hoje nós temos alguma dúvida em relação a onde fica Cabo Verde, é só cantar a morna saudade e as pessoas já lembram onde fica em Cabo Verde. Então por isso nós temos que também ter mais um... vai ser, nós montamos a concorrer para ser uma das ideias turísticas de Cabo Verde. Acho que nós temos tudo de Cabo Verde. Aqui em São Nicolau temos praia, temos montanha, temos a nossa cultura. Então acreditamos que é a ilha que tem mais... representa Cabo Verde em termos de cultura. A música tenta transmitir as saudades daqueles que deixavam a ilha em busca de uma vida melhor nas roças de São Tomé e Príncipe, na sequência das grandes secas e fomes que assolavam o país em meados do século passado. Além da Casa da Morna Saudade, Cabo Verde tem outro centro interpretativo da morna na Ilha Brava, a Casa Museu Eugênio Tavares, e prepara-se para abrir uma Casa da Morna na Boa Vista, ilha que é tida também como local onde nasceu este género musical. Para nós, aqui desde o património cultural, o facto de termos aqui uma representatividade territorial justificou esta classificação da morna, o que por si só mostra claramente que a morna é nacional, independentemente do seu berço. É um custo aceitável se considerarmos o facto de... Estamos perante uma manifestação cultural que é património e material, de um centro, um núcleo histórico e embrionário da Ilha da Boa Vista, que é a Pouvação Velha, da figura da Maria Bárbara, que é uma figura emblemática relativamente às cantadeiras da morna, ou seja, às embrionárias da morna, e o papel central que a mulher, neste caso, através da Maria Bárbara até César Évora, passará a ter nesse espaço de interpretação da morna. Pintada de azul no exterior, a Casa na Praia Branca convida o visitante a mergulhar na história desse género musical, com retratos dos muitos compositores e intérpretes, discos, cassetes, vídeos, instrumentos musicais, tudo ao embalo da morna, considerada a música rainha de Cabo Verde e o género mais representativo do contexto cultural das ilhas. Em 2021, no seu primeiro ano e meio de funcionamento, a Casa da Morna Saudade foi o segundo museu mais visitado em Cabo Verde, atrás do ex-campo de concentração do Tarrafal de Santiago. A morna foi proclamada pela Unesco em dezembro de 2019 como Património e Material Cultural da Humanidade. A morna foi proclamada pela Unesco em dezembro de 2019